Depois de inventarem cabeça de sirene, cabeça de repolho, agora vem aí cabeça de privada, cabeça de vaso solitário, ou como conhecido, esquibiriritoilete. É assim que fala? Não sei. De repente meu comentário começou a chover pedidos pra que eu reaja ao esquibiriritoilete. Eu prefiro chamar de cabeça de privada. Então é isso que eu vou fazer. Vamos ver tudo que tá bombando aqui do esquibiriritoilete. Que doideira é essa, irmão? É mesmo cabeça de vaso, irmão. É, gente, mas vocês não tão com medo... Credo, eu ia falar isso agora, eu ia falar, vocês não tão com medo desse cara? Ele pulou na câmera agora, bem quando eu ia perguntar. Credo, tio, bizarro. Não, mas a música é boa, irmão. Mas que nojo, mano, é muito nojento. Eu já acho esse negócio nojento, esse tipo de vaso sanitário aqui, como chama, tem um nome pra isso, é... Os homens conhecem, as mulheres não costumam ver muito isso aqui, tem no banheiro masculino. Eu já acho isso nojento de qualquer jeito, agora com uma cabeça lá dentro, o bichão tá com a cabeça lá dentro. Não, ele não só tá com a cabeça lá dentro, como ele saiu lá de dentro. Quem teve a ideia desse bicho? Credo, é uma mulher ali no meio, ó, é ele versão mulher. Mas isso só tem no banheiro masculino, tem homem no banheiro masculino. Ô, não, pera. Tem mulher no banheiro masculino, chama a polícia. Por que ela virou uma caveira no final? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Oxe, é uma sepa, uma privadaça, irmão. Olha o tamanho dessa privada. E um monte de privadinha filhote em volta. Gente, por que esse cabeça, cabeça de privada viralizando tanto? Tem muita gente falando disso, tem muito, sério, tem muito comentário pedindo pra eu achar isso. Mano, é uma cabeça de privada, irmão. Mano, é um vídeo mais aleatório que o outro, irmão. Ó o chefão. Ó o privadão chefe, irmão. É um privadaço. Ai, credo. Esse capiroto entrou no meio da tela, mano. Credo. Credo, mano. Olha a cara dele. Deixa eu tentar fazer essa cara, calma. Vamos lá, Edson. Coloca do meu lado aqui, ó. Vamos ver. Igualzinho, né? Eu sou o imitador profissional. Nossa, doeu o meu maxilar. Ai. Vamos ver o que vem agora. Ah, vai vir um gigante, não vai? É um baita de um cabeça de privada voadora, irmão. É a sepa. Oi, irmão. É o exército dos cabeças de privada. Tô indo pra mim. Mas todos têm um susto no final? Tá bom, agora eu já sei que todos têm um susto no final. É que a DC não tem som? Ixi, esse tá sem som, hein? Acho que deu direitos autorais. Ih, será que vai dar direitos autorais pra mim? Nossa. Se der direitos autorais pra mim, vou ter que bugar todos os áudios. Vocês vão ouvir tudo bugado. Mano, que bizarrice. E ele tem um pescoção, né? Ele é uma girafa, irmão. Olha esse pescoço. Ih, deram descarga nele. Esse é o jeito de burlar o esquibridã. Mano, eu tenho medo desse aí. Não, beleza. Eu já tenho medo do normal. Do esquibridã normal da cabeça de privado. Só que esse aqui, irmão. Esse me dá medo. Ok, esse. É o supremo, mano. Ah, eu falei que não ia mais levar susto. Ah, mano, por que tô sem um susto? Não quero que eu sei te levar susto. Não quero mais levar susto. Só eu que tô assustando? Vocês não tão assustando? Ah, tio. Olha o exército, mano. Um de privadinho, cabecinhas. Ah, não assustei, irmão. Tô ficando treinado. Beleza. Olha o esquibridã careca ali. Carecão. Olha o jeito de burlar a vida deles é dando descarga, irmão. Esse é o bicho mais fácil de vencer numa luta. Ele vai, quer brigar primeiro, porque ele não tem mão, né? Ele não tem mão. Ele vai, quer brigar, quer brigar? Ah, é, ah, é, ah, é. Dá privada. Dá privada, dá descarga. Pintou um bagulho. Olha, mano. Eles estão por toda parte. Eles estão por toda parte. Credo. Oxe, mano. É um... É um... É o cara... Por que ele tá com uma auréola de anjo? É o anjo dos esquibridã... Dab, dub, dub. Hip, hip, hip. Comeu. Engoliu. Mano, eu vou ter pesadelo com esse cara, irmão. Quem deu descarga? Olha, esses cabeça de câmera da descarga. Olha, agora tem dois desse chefão supremo. Três. Meu Deus. Mano, a cada vídeo que passa, meu medo desse bicho do esquibridã do cabeça de privada tá aumentando, irmão. Confesso que não tô mais confortável. Tava me sentindo tão bem, tava me sentindo alegre e feliz. Mas olha, tá difícil. Não tô me sentindo bem. Não tô feliz. Não tô legal. Ó, passando mal, ó. Ó. Ó, tá vendo? Tá vendo essa mão mexendo aqui, ó? Tá vendo? Não tá mexendo sozinha, não. Sou eu que tô mexendo. Sabe pra quê? Me abanar. Medo, medo da calor. Ai, que medo. Tio, tá bizarro isso. Olha lá a cara que ele faz, mano. Ai, jogou um laser em mim. Ai, agora é uma aranha de câmera, não é mais cabeça de câmera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Papai do céu amado. Olha essa descarga suprema, irmão. Fomos cabeça de câmera que deu descarga. Ah. Ó, gente. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram o... Tem lá até um vídeo. É o cara que... Ah, não sei explicar, mano. É a história do cara que ele come... Que ele tinha um dinheiro. Ele não sabe se ele usava esse dinheiro pra comprar uma goiaba. Ou se ele usava dinheiro pra pegar o ônibus. Se ele comprasse goiaba e não tinha dinheiro pra comprar um ônibus. Ou pra pedir um ônibus. Enfim. O resumo. Já viralizou muito esse vídeo na internet. E, mano, a cara do esquibridã, ou do cabeça de privado, é idêntico a esse cara. Vê se eu tô maluco, gente. Vou mostrar pra vocês rapidão. Calma aí. Vê se não é ele, gente. Ó, se liga. Calma, calma, não é esse. Aí ele. É ele, mano. Pra mim, é a cara dele, irmão. Do cabeça de privada. Só que aí, era a época que ele não tava na privada. Ele falou que será que eu compro um ônibus ou uma... Toda hora eu falo errado. Será que eu compro uma goiaba ou pego um ônibus? Escolheu a goiaba. Vai voltar de pé pra casa, irmão. Gente, o goiaba gigante. Se eu tá morrendo de fome. Deixar que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram. Falei, cheguei, 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 mano. Cheguei. Aí eu falei... Recorei essa música inteira. Eu já ouvi tanto essa música na minha vida. Quem foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho. Pegou minha goiaba. Falei, caralho, moço. Pegou minha goiaba. Roubou a goiaba dele. O cara falou, já era goiaba, irmão. Já era goiaba. Aí pegou morto minha goiaba. Falei, vai ser morto minha goiaba. Que a gente pode ter. Já entra nas quebradas do povo. E esse é o resumo, gente. Aí a música repete. Pós caminho de o cara roubar a goiaba. Mas enfim. Voltando ao assunto do vídeo, é idêntico, irmão. Vamos ver depois a hora que aparecer de novo. É que agora tá aparecendo... Aí, não. Não é esse aí. Não é idêntico a esse aí. É que agora tá aparecendo um monte de alteração diferente, ó. Ele é idêntico a esse aqui, ó. É idêntico a esse aqui, ó. É idêntico, irmão. A cara dele. Agora tem um monte de alteração. Olha esse velho aí. Que isso, mano? Oi, o exército tá crescendo. Vixe! Ixi, não tá mais crescendo, não. Não tá mais crescendo, não. Minha cabeça tá começando a não conseguir acompanhar tanta ideia, tanta história. Essa música é muito dançante. Uai, mano. O que tá acontecendo, gente? Mano, esse me dá muito medo, irmão. É louco, tio. Me dá calafrios. Calafrios. Sei nem o que é isso direito, mas me dá. Olha, mano. Eles não tão mais ganhando uma batalha. Todos que acontecem, eles são explodidos e morrem. Nossa! Olha o tamanho dessa cepa, desse cabeça de privada. Que isso, mano? Os olhos dele tomam de uma casa. Olha, esse aí é o... Mais brabo até agora, de todas as espécies de cabeça privada. Esse aí é o tradicional. Esse é a aranha. Gente! O privadaverso é real! Tem um privadaverso, um universo onde tinha os vários estilos de cabeça de privada. Que que é isso, mano? Ele deu joinha pra mim. Joinha pra você também. Ih, olha lá, mano. Mano, eu vou ter pesadelo com o cabeça de privada. Os cabeças de câmera são legais, gente. Eles protegem a gente. Cabeça de câmera. Tá jogando videogame? Uai. Ele tá controlando. Nossa, gente. A batalha tá ficando mais séria. Ah! Isso é uma divulgação de um joguinho. Já lançaram o jogo dos Skibiridans. O cara é rápido, irmão. Mano, a batalha... Olha, mano. Que medo. Ele tá segurando a cabeça do bichão pra ele não atacar ele. Imagina a visão do cabeça de câmera que tá segurando o cabeça de privada. Tá assim, ó. A visão dele é... Tá doido, irmão. Uia. Tá maluco. Mano, a batalha tá ficando num nível Vingadores, Liga da Justiça. Daqui a pouco aparece o Superman saindo de dentro da privada. Você é louco, irmão. A batalha tá... Ai, essa cara de maluco. Não dá. Essa música é muito embrasante. É uma delícia. Mano, ele dança com a orelha. Ele dançou a orelha dele. Eu tô doido. Cadê? Ah lá, a orelha dele fez assim, ó. Ih, ih. Ah lá, mano. Descarga. Pronto, mano. Quer resolver o problema? Você dá a descarga, irmão. Você dá a descarga, irmão. Ah, é pra aparecer um gigante, não vai? Ui, alá. Mas eu acho que não superou aquele lá ainda. Não superou. Credo, mano. A sobrancelha dele vai... Meu Deus. Deus me livre. Gente, a sobrancelha dele vem pro meio da testa, irmão? Que que é isso? Vai pra igreja, moça. Você tá... O zóio dele ficou branco. O zóio dele ficou assim, ó. Ficou branco aí? Credo, mano. Olha lá. As cabeças de câmera estão sempre aí pra ajudar dando a descarga. Mano, a descarga é muito grande. Os caras tiveram que levantar em dois a descarga. Ai. E não funcionou a descarga. Olha, mano. Olha, mano. Olha a cara deles, irmão. Meu Deus. Eles são os donos do meu pesadelo. Olha as cabeças de câmera tentando trabalhar. Deixa o bicho trabalhar, ô. Tá lá. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, mas isso aí é o escritório de trabalho dos cabeças de câmera. Ai, toma na cabeça. Toma a descarga. Já puxa. Ah, as cabeças de câmera são muito boas também. Não dá pra enfrentar eles assim também, não, uai. Não, os bichos são bons demais. Uai. Cadê o som? Uai, cabeça de câmera. Vocês converteu a eles, mano? Ou você tá usando a privada apenas como um artefato pra não se diferenciar eles? Oxi, o animal ali é uma caixa de som. Destruiu um monte de cabeça de privada. Isso é muito aleatório. Ai, toma ali. Ai, toma ali. Ai, toma ali. Segura o cabeça de câmera, irmão. Bem, não, cabeça de privada. Aqui o cabeça de câmera. Vixe. Ai, meu Deus. Oi, o cabeça de caixa de som. Gente, ninguém tem cabeça de ser humano nesse negócio. Eu sou o único com cabeça de ser humano aqui nesse recinto. Porque só tem... É cabeça de privada. É cabeça de câmera. Cabeça de caixa de som. Apesar de que se for ver o cabeça de privada, ele não é cabeça de privada, né? Ele é um corpo de privada. Porque a cabeça dele é de ser humano. É verdade. Mas vou chamar de cabeça de privada ainda porque é mais legal. Que isso? Mano, olha o Megazord dos caixas de som. Bizarro, irmão. Bizarro, irmão. Bizarro. Ai, sentou pra cagar ainda na privada. Cagou. Gente, ainda tem muito vídeo doido na internet pra reagir aos que... Dão cabeça de privada. Então, comenta aí se vocês querem que eu reaja. Porque vocês que mandam nesse canal. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por vir até aqui. Pode sempre. Falou. Tchau. É tos. Mano, na moral. Cabeça de privada.